Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Porque vossos julgamentos são suaves, com anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Guia-me no caminho de vossos mandamentos. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo agradecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a Sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar, ao redor dos que o temem e o salvar. Provai verde quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. Respeitai o Senhor, Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Aos que buscam o Senhor não falta nada. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. Meus filhos, índia agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lábios de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faze o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua paz Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Clama aos justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta Do coração atribulado Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inico leva a morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Procura a paz E vai com ela Em seu caminho Que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há nenhum outro Esteja o vosso coração integralmente dedicado ao Senhor nosso Deus Caminhando nos seus decretos E observando os seus mandamentos Como hoje o estáis fazendo Mostra-nos, ó Senhor, vossos caminhos Mostra-nos, ó Senhor, vossos caminhos Senhor Deus, ó Senhor, vossos caminhos Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a quem somos submissos Derramai em nós a luz do Espírito Santo Para que livres de todo inimigo Nos alegremos em vos louvar Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Obrigado.